Hoje vamos bater uma puta de uma pizza! Essa é a minha pizza chafarreira! Panérico! Primeiro ingrediente, uma puta de uma farinha Agora vamos salificar a puta Agora abrir um buraco na puta Agora botar-lhe o fermento Com desprezo Agora para girar esta merda Mais do que giras as damas no Urban Olivoa Meio copito de água Agora vamos chafurdear esta merda Até a ver semeências com a tua professora de História Mas aqui não fazem ricos Vamos amassar isto Até temos um quilhão em condições Está aqui o quilhão Está carequinha, carequinha Parece que foi passada a gilete Rapa-te seu morcego E agora vai descansar 20 minutos Vamos fazer puta do molde Rolane Um bocadinho mais Bacon, seu cão Vamos botar para aí o de meio natal Ali no meio Com alho Agora vais envolver a badalhoca Esta é a puta da mozarela Com fartura Mozarela fresca Queijo da ilha Queijo cheddar Este é vintage E parmesão Como diz a minha namorada Nunca é que não Agora bota-lhe órgãos Mais um fiozinho de olivar Só da finalização Agora metes a puta no forno Temperatura indicada Quente que forte Bro, deixa eu ver se podes meter a nanás Por favor, mano Por favor Sabes que mais, Américo Mete lá a nanás na pizza A sério? A minha vida, caralho Faz à vontade Já chega de nanás Não há nanás na pizza Bom apetite seus cães Ero Ero